Mexe tanto com meu coração Bateu uma vontade grande de te encontrar Me lembro dos teus olhos cor de mel Sorriso de menina, jeito de mulher E o tempo foi passando lentamente Com a distância que um dia foi tão perto de mim Vontade de falar no seu ouvido Tantas coisas sem sentido Nossa história não tem fim E eu digo, bota seu saltinho de boa Que eu fico rindo à toa quando encosta em mim Vem com esse sorriso fácil Que eu te aperto um abraço pra não esquecer de mim Bota seu saltinho de boa Que eu fico rindo à toa quando encosta em mim Vem com esse sorriso fácil Que eu te aperto um abraço pra não esquecer de mim Mexe tanto com meu coração Bateu uma vontade grande de te encontrar Me lembro dos teus olhos cor de mel Sorriso de menina, jeito de mulher O tempo foi passando lentamente Com a distância que um dia foi tão perto de mim Vontade de falar no seu ouvido Tantas coisas sem sentido Tantas coisas sem sentido Nossa história não tem fim E eu digo, bota seu saltinho de boa Que eu fico rindo à toa quando encosta em mim Vem com esse sorriso fácil Que eu te aperto um abraço pra não esquecer de mim E bota o seu saltinho de boa Que eu fico rindo à toa quando encosta em mim Vem com esse sorriso fácil Que eu te aperto um abraço pra não esquecer de mim Mexe tanto com meu coração Bateu uma vontade grande de te encontrar Me lembro dos teus olhos cor de mel Sorriso de menina, jeito de mulher O tempo foi passando lentamente Com a distância que um dia foi tão perto de mim Vontade de falar no seu ouvido Tantas coisas sem sentido Nossa história não tem fim E eu digo, bota seu saltinho de boa Que eu fico rindo à toa quando encosta em mim Vem com esse sorriso fácil Que eu te aperto um abraço pra não esquecer de mim E bota seu saltinho de boa Que eu fico rindo à toa quando encosta em mim Vem com esse sorriso fácil Faço que eu te aperto com um abraço pra não esquecer Não esquecer de mim Não esquecer de mim Não esquecer de mim Ou porque eu te amo Sem После de mim Não esquecer de mim Porque eu te amo Você aceitou